O Emerson e Pedro já foram alunos de escolas particulares. Hoje, cursam o ensino médio numa escola pública de tempo integral e elogiam a qualidade do ensino. No colégio particular com a Alvinha, eu vi que tinha uma parte dos professores que queriam ensinar a matéria de uma forma que você tem que aprender isso porque você é obrigado a aprender isso. No ensino público que eu estou tendo agora, eu vejo que a matéria que eles passam pra gente é a de que você deve aprender isso, que isso vai ser importante na sua vida. Eu estudei fora do estado de Goiás e vi a diferença, porque os professores aqui eles estão, qualquer coisa que você precisar, eles estão lá pra te ajudar. Goiás está em primeiro lugar tanto na avaliação do ensino médio quanto do fundamental 2 e segundo lugar do ensino fundamental 1. Foi o único estado a cumprir a meta de crescimento do ensino médio, conquistando média 4.3, superior aos 4.2 esperados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa. Pela primeira vez, o estado consegue o primeiro lugar em duas etapas da educação básica. O resultado foi comemorado e elogiado pelo governador José Eliton. Demonstra a força e pujança desse estado na educação por seus alunos, por seus professores, pela turma da merenda, pelos administrativos, pelos diretores, pelos coordenadores, por todos. O governo acredita que a performance é resultado de iniciativas como o Caderno Aprender Mais, a implantação do estudo de matemática compartilhado, políticas de valorização do professor e investimentos na ampliação do número de escolas de tempo integral, que hoje passam de 200 em toda a rede pública. Quanto mais tempo, melhor é para a sua aprendizagem. As escolas integrais contribuíram, sem dúvida nenhuma, para que esses resultados alcançassem níveis tão elevados. Élida e Melissa sempre estudaram na rede pública. Têm orgulho disso e se sentem preparadas para o que ainda vem pela frente. O professor da escola particular, ele visa nas regras que o diretor passa para ele. E aqui os professores visam o que é o melhor para o aluno, qual é o melhor conteúdo a ser passado e o que a gente vai aprender com isso no futuro. É um motivo de orgulho porque a gente vê que os nossos esforços estão gerando frutos positivos, coisas boas.